Música Tu és digno, tu és digno, tu és digno de ser Tu és digno, tu és digno de receber glória, glória, honra e poder Pois tu criaste sim todas as coisas, todas as coisas criaste E pra teu gozo foram criadas sim, tu és digno, Senhor Tu és digno, tu és digno, tu és digno, Senhor Tu és digno, tu és digno de receber glória, glória, honra e poder Pois tu criaste sim todas as coisas, todas as coisas criaste E pra teu gozo foram criadas sim, tu és digno, Senhor Música 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 Música